As imagens mostram, Ivan. As imagens mostram e não é de agora que o Fagner, de repente não é um jogador maldoso, mas é um jogador desleal. É um jogador onde aí, ele poderia, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ele poderia tirar o companheiro de profissão dele do Campeonato. Isso não é legal? A gente tem uma foto para mostrar aí depois, exatamente do joelho que foi postado do Zarate depois da partida. O joelho fez um baita estrago no joelho. A gente tem essa imagem para mostrar? Está aí as imagens. Está aí as imagens.